Por além de dar a conhecer o programa do governo em matéria da educação, o secretário de Estado da Educação, que vem fazendo várias visitas às universidades nacionais, quer escoltar as mesmas para conhecer as suas sugestões, tudo para o melhor ensino superior no país. Estamos a fazer uma série de visitas para podermos partilhar com as instituições as orientações políticas do governo no domínio do ensino superior, mas também para colhermos as suas sugestões para podermos ter uma governação em diálogo com as instituições e para que as políticas do governo estejam em linha com as grandes expectativas do setor do ensino superior, quer do lado dos privados, quer do lado da universidade pública. Amadeu Cruz avança que estão a trabalhar no domínio da investigação, onde já está criado o Gabinete da Ciência e Tecnologia e Inovação e que brevemente vai ser instalada a Agência de Regulação do Ensino Superior. Espero que a agência esteja a funcionar em pleno no início do próximo ano letivo e é um instrumento de promoção da qualidade do ensino superior. Portanto, é a agência de regulação que fará a avaliação da qualidade do ensino superior em Cabo Verde. Este responsável anuncia também que vai ser realizado nos dias 7 e 8 de maio uma cimeira científica na cidade da praia com o tema das alterações climáticas do mar e da atmosfera. É uma cimeira internacional que contará com a participação de investigadores e especialistas de prestígio mundial que se reunirão aqui na cidade da praia para dar uma grande contribuição designadamente na criação de uma rede de investigação dentro do corredor atlântico, desde o norte ao sul do Atlântico e que Cabo Verde estará, digamos, no centro dessa rede. Iniciativas que a segunda Mandeu Cruz visa perspectivarem a consolidação do sistema do ensino superior do país. Música Música O que é isso?